Ana Zilda, tudo bem Ana Zilda? Tem alergia a mofo, poeira, cigarros e cheiro forte? O que deve fazer? É, eu já tiro aqui dois tipos de processos que você não tem alergia, que é cigarro e cheiro forte, tá? O cigarro e cheiro forte causam um processo irritativo, intolerância, mas não causam alergia em si. Alergia mesmo, o que causa é mofo e poeira, porque o mofo e poeira, elas podem induzir respostas imunológicas que venham a produzir, então, elementos imunológicos que levam a uma piora do quadro clínico, tá bom? Mas cigarro e cheiro forte, não. Cigarro e cheiro forte não tem o que fazer. Então, cigarro e cheiro forte não tem o que fazer, você tem que retirar ele do seu convívio. Até porque um paciente com uma doença respiratória alérgica é um paciente que tem um processo inflamatório nas vias aéreas e, consequentemente, esse processo inflamatório, em contato com substâncias irritativas, causam um agravamento do quadro clínico, entendeu? Então, tem que retirar tudo que tenha cheiro forte, que tenha perfume e que tenham substâncias irritativas para não piorar mais ainda uma irritação pré-existente. Por exemplo, se você tem um corte na mão, se você joga álcool nesse corte na mão, você vai sentir essa ferida arder para burro. Já se você jogar álcool numa mão que não tem ferida nenhuma, consequentemente, não vai arder, só vai fazer um frescor, alguma coisa não desagradável, né? Mas um paciente que já tem processo alérgico, ele não pode ser submetido a substâncias irritativas porque ele já tem uma inflamação prévia precedente à exposição dessas substâncias, tá bom? Então, a primeira coisa, enquanto você não melhorar da alergia, tem que evitar ao máximo substâncias irritativas como perfume, cloro, água sanitária, desinfetantes em geral, tudo isso. Nós temos um vídeo só sobre o controle de ambiente, uma playlist de controle de ambiente. Assista a playlist nossa, inclusive até com a Ana Maria Braga, que nós estivemos junto com ela e com o Dr. Guilherme Furtado, que é o médico lá do Mais Você. E você vai aprender muito sobre o controle de ambiente naquela reportagem. Em relação à alergia a mofo e poeira, tem vacina. Se realmente você for alérgico, se você tiver um teste alérgico positivo a ácaros, né? Que é o principal componente da poeira, o dermatofagode pteronícios, o dermatofagode farine, a ablômia tropicalis e o mofo, você pode fazer uma imunoterapia específica de sensibilizante para alergia associada ao controle de ambiente, que é o único tratamento que muda a história natural da doença, que ensina o seu organismo a não ter mais o processo alérgico, produzindo os anticorpos da classe GG4, que são os anticorpos bloqueadores, e produzindo principalmente os linfócitos T reguladores. Linfócitos T, CD3, CD25, FOX, P3, que são chamados linfócitos T reguladores, que são aqueles linfócitos que regulam o sistema imunológico e regulam a balança imunitária, tá bom? Mas para que você faça a vacina, ela precisa ser específica, você precisa ter realmente uma positividade que corrobore para o tratamento, porque se você fizer a vacina sem uma certeza que você tem alergia, você pode piorar mais a emenda do que o soneto, porque você vai começar a dar extrato alergênico no paciente e pode sensibilizar aquele paciente a vacina, uma coisa que ele não estava sensibilizado. Então, a vacina precisa ser específica. Então, por isso que todo mundo que faz vacina precisa fazer teste alérgico, a não ser que você venha fazer um imunógeno. O imunógeno não é vacina. O imunógeno é uma substância imunostimulante que melhora a imunidade bem específica. Mas se você for fazer uma vacina realmente para tratar uma alergia específica a mofo e poeira, você tem que fazer o teste alérgico antes, tá bom? Um abraço. Obrigado, Ana Zilda. Obrigado, Ana Zilda.